Estou ao vivo? Saravá, Xé, Mojubá, Laru, Exu, Exu, Mojubá e Ok, Oxóssi, né? Hoje, nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro, estou aqui para uma super extraordinária live e gravação também do nosso podcast Umbanda EAD, retomando a nossa nova temporada agora, então, nossa temporada 2023 e não podia ser diferente cruzar o assunto com dois grandes orixás, Exu, para abrir todos os nossos caminhos, estar à frente da gente, poder ser reverenciado, abrindo esse nosso caminho da comunicação e também Oxóssi, no dia de Oxóssi, que muito na Umbanda se comemora essa data em função do sincretismo, já sei que eu vou ser corrigido pelo meu convidado, que há aqui com São Sebastião e a gente vai entender por que eu vou ser corrigido, que acho que você vai gostar muito de saber isso. Eu já falei hoje na live da manhã um pouco sobre isso e deixei essa bola pronta para o meu convidado, o professor Wagner Gonçalves, que é professor, doutor da USP e autor desse espetaculoso livro, Exu, o Deus Afroatlântico, um livro que é uma pesquisa, segundo o professor mesmo falou, de 10 anos. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando e como você fez a saudação, eu sigo você, Laroyeshu Mojubá. Laroyeshu Mojubá. Professor, bom, a gente teve aqui um perrengue técnico, atrasamos um pouco para começar e se estourar o seu tempo você pode ficar à vontade de falar. Mas eu estou com um monte de coisa que gostaria de abordar com você aqui porque coincidiu da gente marcar essa live e um dia festivo, que é o Xós, que já é um tema, a gente poderia se debruçar, mas não posso deixar de enfatizar então aqui o seu trabalho com o Enxu. Primeiro, para quem está te vendo aqui no nosso canal pela primeira vez, não sabe quem é o professor Wagner Gonçalves. Quem é o... Você, professor, no xerê? Eu estou no xerê lá no meio, porque eu sou de Logum, então no xerê eu fico lá no meio, mais ou menos. Às vezes depois de Oxum, às vezes depois de Oxó, depende da casa. Enfim, mas eu... Como estou na academia e no terreiro, então eu transito nesses dois lugares. Na academia, eu me formei como antropólogo e a partir da minha experiência em terreiros, eu passei a produzir um conhecimento sobre as comunidades. Então, eu atualmente leciono na USP, no departamento de antropologia, e tenho me dedicado à produção desse conhecimento na área das religiões de matrizes africanas e no diálogo dela com a cultura nacional. Então, mais ou menos, é isso aí. Professor, mas quem chega primeiro, o acadêmico ou o religioso? Você primeiro estava no terreiro e foi para a academia ou o contrário? Como foi isso? Exatamente. Primeiro eu conheço o terreiro e quando eu entro na academia, inclusive há um certo conflito ali, porque na época que eu entrei, ainda a gente tinha um paradigma marxista muito grande na academia, então as religiões não eram vistas exatamente como aliado político, então o terreiro, enfim. Se a gente até lembrar um filme do Cláudio Berrocha, a gente vai ver que no Barra Vento ele tem uma postura em relação a isso, de dizer que muitas vezes as religiosidades afro-brasileiras elas não ajudam muito na luta política. Então, no final dos anos 70, quando eu entrei na USP, era um pouco esse o clima que a gente ainda tinha. Então, eu tinha uma frequência no terreiro, mas nem sabia ainda que isso poderia ser objeto de uma ciência, vamos dizer assim, como antropologia. Foi na academia, conhecendo autores como Roger Bastide, enfim, tantos outros, que eu comecei a perceber que havia uma relação possível ali. Aí eu comecei, então, a me dedicar a uma especialização nessa área. Então, eu fiz o meu mestrado pesquisando o Candomblé de São Paulo, aproveitando uma experiência que eu já tinha, do circuito dos terreiros. E depois eu achei que seria interessante pesquisar a relação dos antropólogos com os terreiros. Exatamente porque eu fiz o caminho contrário. Eu saí do terreiro e fui para a academia. E, normalmente, os antropólogos, vamos dizer, clássicos, eles fizeram o caminho da academia para o terreiro. E aí eu achei curioso a gente refletir sobre a nossa posição na construção desses conhecimentos. E por isso, então, que o meu doutorado foi sobre uma reflexão do papel do antropólogo na produção, na construção de tradições nos terreiros. Esse livro foi publicado, chamado Antropólogo e Sua Magia. E aí, depois, eu fiz outras pesquisas, enfim, até chegar ao eixo, que foi minha tese de livre docência. Então, o senhor é um livre docente. Isso, dentro das hierarquias acadêmicas, né? Que é muito parecida com o terreiro, né? Então, quando você chega à livre docência, você é uma espécie de ebome. É o mais velho. E o que é interessante, né? Que Exu te trouxe essa potência, então, de ser o livre docente, porque agora você é livre, de fato, para criar conceitos, né? Estabelecer novas ideias e lançar o desafio para os que estão chegando. E tem muito a ver com o Exu isso. Mas como que vem, então, esse chamamento pessoal de... Bom, Exu é um tema, né? Tem a ver com o fato de que, para nós, no geral, mais leigos e tudo mais, Exu tem um... Gera um fascínio, uma atração, e essa oscilação entre medo e fascínio tem uma escala bem grande, né? De... possibilidades. Mas o fato é que Exu causa, né? Impacta muito todos, né? E é isso que acontece com você, professor? Então, Exu também está ali orbitando a sua relação de fé também e te provoca um mergulho dessa proporção de 10 anos, né? Que você comentou de pesquisa. Como que é isso? É, eu digo assim, que não foi uma decisão tomada conscientemente, né? O que aconteceu foi... A gente vai sendo levado pelos interesses, né? Que tem muitas vezes a ver com a nossa prática de pesquisa, mas também com a nossa prática de militância, né? Então, por exemplo, eu não cheguei a Exu por ter tomado uma decisão, ah, eu vou mergulhar num estudo de Exu. O começo, vamos dizer assim, foi com um estudo de intolerância religiosa, né? Mais ou menos em 2010, eu acho, um pouco antes, talvez, a gente começou a pesquisar os processos de ataque aos terreiros, né? E aí eu organizei uma coletânea chamada Intolerância Religiosa, que até saiu pela IDUSP, né? Esse trabalho aqui. E nesse trabalho, a gente reuniu um conjunto de pesquisadores, né? Para falar sobre esse processo. Eu escrevi um artigo nessa coletânea sobre os ataques das igrejas neopentecostais aos terreiros, né? E aí a principal figura polêmica, vamos dizer assim, é o Exu, né? Porque, em geral, nessas igrejas, existe um processo muito forte de demonização da figura de Exu, né? Exu vem ali travestido na ideia de demônio, né? E aí, então, por conta deste trabalho, eu cheguei a pesquisar Exu. Posteriormente, um colega da Universidade dos Estados Unidos me convidou para escrever um artigo sobre Exu que iria figurar em uma coletânea de fotos sobre Exu, né? Então, aí eu escrevi esse artigo, né? Que saiu num livro muito bonito de fotografias, né? Que é esse livro aqui. É um livro para quem não conhece. Seria bem interessante conhecer. Onde a gente encontra ele? Olha, eu acho que na Amazon tem. Que lindo! Que lindo! É muito bonito. Muito bonito. É um livro que, na minha opinião, é o melhor que tem sobre imagens, fotografias de Exu, né? E aí eu escrevi um artigo sobre Exu para compor esse livro. Aí, depois, eu vi que eu já tinha um material bastante significativo. Eu comecei a levantar os mitos de Exu, né? Então, foram muitos anos recolhendo mitos na literatura cubana, francesa, inglesa, né? E aí, quando fui ver, já tinha mais de 180 mitos. Foi aí que, então, eu resolvi fazer a tese de livro docente, né? Sobre Exu, né? Mas isso foi em 2013 que eu defendi a tese. E, depois disso, eu ainda continuei pesquisando, porque eu ainda não estava satisfeito com o trabalho da livro docente, eu fui reunido mais material, mais material. E aí, quando eu vi, eu tinha mais de 500 páginas de Exu. E aí, se revelou um outro problema. Como publicar isso? É muito difícil a gente conseguir publicar um livro com 100 páginas no Brasil, mas ele com 500, né? E aí, a Idusp assumiu esse compromisso, e aí foram alguns anos na produção desse livro. Então, eu digo que foi um livro que foi resultado de acúmulos de experiências, de trânsito entre as comunidades religiosas, São Paulo, Rio, Salvador, Tambor de Mina, no Maranhão, enfim, né? Então, foi uma coletânea, vamos dizer, ao longo aí de quase 15 anos, né? E tá lindo, né? Também tem muita imagem, tem um passeio gigantesco entre várias vertentes afro-brasileiras e fotos, gravuras, tá muito bonito. e assim, eles capricharam muito na encadernação, né, professor? De deixar colorido, de deixar... A diagramação tá maravilhosa, vou mostrar aqui uma abertura de capítulo, né? Se eu sair da luz. Então, é um livro muito... Bom, nível Idusp, né? Não tem muito o que falar. É, eu acho que esse livro Exu também inspirou as pessoas que estavam engajadas na produção, né? Você vê que como o livro tem uma estrutura que ele parte do mito do gorro de Exu, né? Que é uma história muito conhecida no Candomblé, que quando Exu passa entre dois amigos, que haviam prometido jamais brigar, né? E Exu, onde há desafios da ordem, ele pode introduzir a desordem. Então, esse Exu passa entre os amigos e diz... Vestindo, aliás, um chapéu de duas cores, né? E cada amigo vê uma cor de um lado. Depois que ele passa, aí os amigos começam a conversar sobre ele, né? E diz, olha, aquele moço bonito com um chapéu vermelho, né? Aí o outro diz, não, o chapéu não era vermelho, era preto, né? Há variações de cores nos mitos, né? Alguns é vermelho e branco, enfim. Aí eles começam a brigar e por conta disso desfaz a amizade. Então, o Exu quer mostrar que a verdade tem vários lados e a gente vê a verdade do nosso ponto de vista, né? E com isso, então, me inspirou também o livro, né? Então, a primeira parte do livro é um lado do gorro, que eu mostro o Exu nos terreiros, né? A segunda parte do livro é Exu nas igrejas neopentecostais e aí eu mostro como que ele, o grupo neopentecostal, vê um outro Exu, um outro lado do Exu, né? E aí tem uma terceira parte que são as partes, que é a parte da reunião dos mitos, né? E quando a pessoa que fez a capa leu essa proposta, então, sabendo que Exu é o responsável pela ordem e desordem, então ele fez uma inversão da orelha. Então, a orelha, em vez de ser para dentro, ela abre para fora. Foi genial, né? É, e foi muito interessante, né? É, bom, é uma equipe que realmente sabia com o que estava lidando, né? Porque você falou sobre as dificuldades de publicação, no mercado editorial tem muito disso também, né, professor? Eu que estou inserido, já passei por uns perrengues desse tipo, quem vai diagramar, quem vai editar a capa, assim, não sabe nada do que está rolando, recebe um briefing de três linhas, e aí fica sempre uma coisa que a capa não tem nada a ver com o que está dentro, e esse aqui não, você tem a tradução do livro já na capa dele, né? Professor, mas esse título, esse título é muito forte, Exu, um deus afroatlântico no Brasil. Sintetiza isso, professor. É porque Exu, ele tem um culto transcontinental, né? Então, ele é cultuado na África Ocidental, né, como Exu na região Yorubá e como Legba na região dos Fombe, né? Que seria atual Belim, né, no caso do Sombé e Nigéria, no caso dos Yorubás, né? Ele é trazido para o Brasil, mas não apenas para o Brasil, ele é levado também para Cuba, né, para a região do Caribe, né? Então, ele passou a ser cultuado nas duas margens do Atlântico, né? Na região da África Central, não existe propriamente uma divindade como Exu nesses mesmos termos, né? Existem divindades comunicadoras, né, que inclusive são cultuadas nas encruzilhadas, né? Que, na verdade, são pontos de contato com a ancestralidade, né? Que nas línguas Banto, por exemplo, que Mundo, Mundo, é chamado Impombo Zila ou Impombo Gila, né? Então, por isso que muitas vezes a gente no Brasil conhece a Pombo Gila, né? Como uma qualidade, uma, enfim, o Exu feminino, né? Isso só aconteceu por conta do encontro que ocorreu no Brasil, né? Dessas percepções, né, em relação às divindades comunicadoras, né? Por isso que ele é um deus afroatlântico, né? Ele está nas duas margens do Atlântico, né? E o meu caso, no caso específico do livro, eu quis tratar de Exu no Brasil, né? Quer dizer, eu faço referência a ele em Cuba, tal, mas o foco da pesquisa é o Exu brasileiro, né? É, extraordinário essa percepção. Agora, essa pombo em Gila é um Exu mulher? É feminino? É masculino? Como que é essa presença, professor? Pode pular essa pergunta? Te coloquei na encruzilhada, professor? Olha, aí a gente tem que pensar nas dinâmicas próprias do desenvolvimento das tradições africanas no Brasil, né? Porque até discutir o gênero de Exu é complicado, porque Exu sendo uma divindade primordial, ela antecede o processo classificatório. Então, até eu, no livro, argumento que Exu, ele seria o que vem antes da numeração, ou seja, muita gente fala Exu é o primeiro, então, sempre que você vai fazer alguma coisa, você tem que saudar primeiro Exu, né? Por quê? Porque ele é o comunicador, ele é o sacrifício do próprio sacrifício. Então, nessa condição, ele não é, ele seria aquele que vem antes da classificação, né? Ele é o ponto de partida, né? Ele seria quase que um signo zero, né? Nesse caso, ele não teria gênero, porque ele instaura o gênero, inclusive há vários mitos em que Exu tem a função de instaurar o gênero no corpo dos homens, né? Os homens no sentido da humanidade, né? Então, é ele, por exemplo, que aloja a vagina no corpo das mulheres, né? Então, nesse sentido, ele, inclusive nessa, na estatuária, você vai ver que tem Exus com seios, Exu representado na forma feminina, né? Então, havia uma potencialidade de se entender Exu também nessa condição, né? E aí, certamente, no Brasil, isso vai dar origem a uma divindade específica, né? Que é a Pombogira, né? Que está dentro dessa percepção do que é Exu, né? Enfim, acho que eu saí meio pela culatra, mas a ideia era essa mesmo. Mas é porque aí que está, a gente está em, dentro de um sistema religioso, né? Em que essas influências, né? De onde vem toda essa, essas, essa ancestralidade, as nuances que isso apresenta, causa complexidade quando a gente está olhando, assim, de uma forma esbaforada, assim, né? Uma coisa meio sem começo, meio e fim. Mas só é apaixonante, né? Eu tive a sensação uma vez, professor, estudando, né? Também já me debrucei muito com Exu, 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 estudando todas essas características, essas que vem antes e está em tudo e para tudo tem ele. Por mais que se criem os mitos para tentar ter a narrativa sobre porquê de tudo isso, a sensação que eu tenho às vezes é que Exu seria propriamente Deus, né? Ele é tão onipresente que parece a figura do próprio Olorum, Olodumari, presente na própria concepção. Percebe o que eu estou falando? É uma provocação isso. Seria Exu de fato, não seria de fato Exu propriamente a ideia que a gente tem de Deus absoluto, né? Mas é só uma uma ideia que eu estou jogando aqui porque, assim, ele é tão potente tão presente que está em tudo o tempo todo que vem antes, né? Então, ele é onisciente, né? Estou fazendo esses paralelos, assim, e eu acho que isso é muito curioso, inclusive, porque isso não vai se reproduzir com os demais orixás, né, professor? Essa magnitude de presença, né? quando a gente fala nessa questão, vamos dizer, das comparações, né, a gente tem que ter, assim, uma certa ideia que a gente faz uma aproximação meio por, vamos dizer assim, por conteúdos das divindades que estão relacionadas a um sistema, né? Então, por isso que as comparações, elas são sempre aproximações, né? Vamos dizer assim, no sistema teológico Yorubá, se a gente for pegar como exemplo, né, você tem duas grandes categorias de entidades, né? As entidades responsáveis pela criação do mundo e as entidades responsáveis pela guarda do que foi criado, né? Exu, ele não é, a primeira categoria são chamados orixás, né? Então, Exu, estrito senso, né? Quer dizer, Obatalá, Orumilá, todos são orixás, que eles estão associados, inclusive, ao branco, à roupa branca, aos elementos brancos, né? Exu, nesse sentido, ele seria, ele não seria um ser da criação, mas também não seria apenas um guardião, né? Como eu disse, ele é um princípio anterior a isso. Então, se a gente fosse comparar, talvez, com uma teologia judaico-cristã, eu diria que ele está muito mais próximo de uma ideia de Espírito Santo, por exemplo, né? Você tem o Deus, É um elo, né? É o elo, é o verbo, né? Então, você tem o Deus, e o Deus, ele produz o mundo através da força do verbo, né? Então, a ideia que Deus diga, por exemplo, faça-se água e separe-se da... Faça água em distinção à terra, faça luz em distinção às trevas, né? Então, quem faz isso, quem realiza é um poder, né? Que está, vamos dizer, no verbo, né? No Espírito Santo, que faz essa união, né? Mas isso, assim, tentando fazer uma comparação, porque eu acho que essas teologias são muito diferenciadas, né? Mas Exu tem esse papel de verbalizar, de ser o comunicador, aquilo que a gente poderia chamar de... Ele tem a função de traduzir, né? O pedido dos homens, por exemplo, para as divindades, né? Tem um mito que eu gosto muito, que é um mito que fala que quando o mundo foi criado, foi dado aos... que nós chamamos de orixás, né? domínios do mundo, então a água para Oxum, o raio, o trovão para Xangô, as matas para Oxóssi e Osãi, né? E para Exu, ele chegou tarde na repartição desses universos e ele não ficou com nenhuma parte, nenhum domínio, né? Então, juntando vários mitos, a gente vai ver no que Exu ele vai tentar desordenar isso, então, por exemplo, tem um mito que fala que o sol nascia no dia e a lua à noite, aí ele vai lá e convence o sol para nascer à noite e a lua nascer no dia, então ele vai desregulando o universo, né? E aí, então, o ser da criação, o Lodomari, o Lorum, vai dizer, então, já para você não desorganizar o mundo, eu te dou o domínio de ser o comunicador entre esses mundos, né? Esses domínios, né? Por isso que Exu é aquele que, antes de você saudar o domínio daquela divindade, antes de você entrar na mata, você saúda Exu, antes de você entrar no rio, você saúda Exu, ainda que a mata seja de Oxó, de Oxã, e o rio seja de Oxum, né? Por quê? Porque é ele que faz essa comunicação, né? Maravilhoso. Professor, dentro dessa, eu vou fazer uma pergunta bem desafiadora, né? Você está aqui com centenas de mitos. Conseguiu estabelecer um que, para você, é extraordinário, algo do tipo assim, nossa, diz muita coisa nessa narrativa. É possível colocar um deles aqui como algo assim que pudesse sempre conta, né? Olha, eu gosto particularmente de todos, né? Mas eu acho que alguns mitos, inclusive eu faço uma classificação do ponto de vista mitos de Exu participando da criação do mundo, mitos de Exu desorganizando o mundo, né? Mas tem alguns que eu acho que eles são exemplares da característica de Exu. Um deles eu contei que é o mito do chapéu de duas cores, né? Esse mito tem uma variação tem uma variação dele que eu gosto muito, que eu acho que é uma variação que eu digo política dele, né? Porque Exu, existe um rei na cidade que quer ser onipresente, onipotente, quer regular tudo que acontece na cidade, é um rei autoritário, né? E aí, então, ele compra um bode de quatro olhos, né? Então, cada olho olha numa direção, ou seja, ele consegue vigiar os quatro pontos cardiais, né? E aí, então, Exu faz o seguinte, ele quer desafiar esse poder do rei e ele, então, faz alguma coisa lá com a mulher do rei e aí, então, o rei pergunta para o bode quem fez isso, né? Só que Exu, ele fez isso com um chapéu de quatro cores, que é uma variação do mito do chapéu de duas cores, né? Então, ele fez com quatro cores e aí, o bode, cada olho do bode viu uma pessoa, né? E aí, então, o bode não conseguiu revelar o rei, né? Quem tinha sido o culpado. Aí, Exu aparece e, como moral da história, ele diz, ninguém pode querer ver tudo que ocorre no mundo, né? Ou seja, o pensamento autoritário, ele parte de uma ideia que existe uma verdade absoluta. E não existe uma verdade absoluta, as verdades são sempre relativas, né? Então, eu acho que esse mito, que inclusive se aplica muito aos tempos contemporâneos, né? Quando as pessoas vivem verdades e acham que aquela verdade dela é a verdade que se aplica a todas as pessoas, né? Então, desse pensamento autoritário que nasce, por exemplo, o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, né? Enfim, várias situações, né? que Exu nos ensina a tolerância, né? A tolerância no sentido de cada pessoa vive a sua verdade, mas se ela souber respeitar a verdade do outro, então, ela está agindo exusescamente na vida, né? A metáfora da encruzilhada, onde mora Exu, eu acho que é muito pedagógica, né? Porque nas encruzilhadas a gente encontra o outro, né? Quer dizer, quem nunca passa numa encruzilhada nunca tem oportunidade de refletir sobre o seu próprio caminho, né? Porque ao chegar numa encruzilhada a gente tem que decidir se continua, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se volta, né? Então, as encruzilhadas são o ponto onde a sociedade surge. toda a sociedade surge de uma encruzilhada, né? Ou seja, uma encruzilhada de encontro, né? De troca, né? E Exu é esse ser, né? Que nos ensina o valor das encruzilhadas, né? Claro, Exu. Exu ganhou uma notoriedade tão grande, né? Nesse último ano que um ano em que a gente estava continuamos ainda politicamente com tanta polarização e violência e construção de ódio e um carnaval que não saía, não saía, não saía em função da pandemia e também uma dificultação de vontade política para isso ocorreu e foi o grande destaque, a figura de Exu, na interpretação do extraordinário Demerson foi algo que traz muita reflexão, né, professor? Como que pode, apesar de um vulto de intolerância e racismo religioso tão impregnado nas mídias aí, por aí, né? e aí vai lá para o sambódromo e Exu brilha de um jeito fazia tempo que a gente não viu uma escola causar tanta repercussão, né? Como você viu esse fenômeno nesse contexto social, político que a gente estava ali naquele momento? Olha, foi um verdadeiro ebó, né? Um verdadeiro exorcismo, né? A presença de Exu, né? Na escola vencedora. A gente já havia acompanhando alguns anos, né? A presença das religiosidades afro-brasileiras nas escolas de samba, né? Porque, na verdade, a escola de samba surge do terreiro, né? Assim como os afoxés, os maracatus, né? o jongo, todos são manifestações, né? É uma cultura negra que foi elaborada no terreiro, né? Porque uma coisa importante dizer, o terreiro, ele não é apenas um espaço religioso, né? Ele é um espaço multissemântico, né? Ele tem uma pluralidade de sentidos, né? Então, o terreiro, por exemplo, foi o espaço onde as comunidades negras construíram uma versão do Brasil, né? Antes até do Brasil ser pensado como o Brasil, como uma república, enfim, como uma sociedade civil, o terreiro já tinha que pensar isso, né? Ele tinha que pensar como reunir pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes estratos sociais, né? Então, ele começa a construir uma versão do Brasil, né? Que é um Brasil do encontro, da possibilidade de existência de pessoas que eram altamente discriminadas pelo Estado, né? Seja o Estado colonial, depois do Estado, o próprio Estado republicano, né? E o terreiro, então, vai projetando, né? Como se pensa um Brasil. Brasil. E isso extrapola o terreiro, né? Quer dizer, se a gente pega hoje as nossas principais festividades, como o Carnaval, é profundamente marcado pela experiência negra brasileira, né? Então, quando a gente começou a pensar o Exu, a gente viu que um dos elementos que faz a ponte entre o espaço interno do terreiro e o espaço da rua é o próprio Exu, né? Que, inclusive, muitas vezes é chamado de povo da rua, né? Ele está na porta, né? Não porque ele vai barrar, né? Pelo contrário, ele é uma espécie de dobradiça simbólica, né? Ele que abre e fecha, né? Para que haja uma porosidade, né? Do terreiro em relação à sociedade mais ampla, né? Até o Roger Bastidi tem uma teoria que eu no livro critico que é uma ideia que existe um princípio de corte, né? Ou seja, pessoas dentro do terreiro que fora do terreiro eram discriminadas, né? Ocupavam os lugares os extratos mais baixos da sociedade que é a população negra dentro do terreiro se tornava então reis, rainhas, ao receberem as suas entidades as suas divindades africanas, né? Eu acho que mais do que um princípio de corte existe um princípio de continuidade, né? Essas pessoas elas atuam nos dois espaços exatamente porque o terreiro é isso, né? Ele é poroso Então quando por exemplo se você pega as divindades, né? A Oxum que se cultua dentro do terreiro ela está sendo cultuada no rio, né? A Iemanjá no mar o Oxóssi nas matas Então o terreiro está interconectado com todos esses espaços, né? E não só espaços físicos mas espaços sociais, né? Então por isso que do terreiro vão surgir, né? Os ranchos as escolas as escolas de Samos a Fochés o Maracatus, né? E essa população que está dentro do terreiro vai construindo o Brasil, né? No curso que eu dou sobre essas sobre as religiões a formação das religiões afro-brasileiras a primeira parte eu digo vamos pensar o terreiro que o Brasil construiu e na segunda parte agora vamos pensar o Brasil que o terreiro inventou, né? Porque esse Brasil que a gente vive, né? Com esses aspectos com esse etos, né? Ele é um Brasil derivado da experiência do terreiro, né? Por isso que eu critico muito essa ideia de você falar qual é a a contribuição da cultura negra na cultura nacional Eu não acho que há uma contribuição há uma construção né? Quer dizer, o Brasil ele é muito mais negro do que se pensa e talvez seja por isso, né? Que muitas vezes essas religiosidades ou aquilo que se refere à produção cultural da população negra é tão discriminada é tão combatida é tão violentamente né? Discriminada Exatamente por causa desse espelho, né? O terreiro ele nos constrói um espelho da sociedade brasileira e muitas vezes uma certa elite branca não quer ver isso não quer ver esse espelho, né? Eu acho então que quando as escolas de samba começam a a colocar nos nos seus enredos né? Elementos de terreiro não é que nas escolas esses elementos já não estavam presentes né? É que na forma de enredo nem sempre isso era explicitado né? Então de umas décadas para cá né? Eu acho que os terreiros começaram a realmente produzir enredos né? Que recuperem essa experiência do terreiro o que é muito bom né? Maravilhoso e traz a raiz né? De volta para a popularização professor dá para eu pedir mais uma reflexão sua? Pois não Vamos lá É eu falei inicialmente a gente abriu aqui a nossa conversa e eu falei né? Que hoje em função do sincretismo que eu sei não é o termo mais adequado que há entre Oxóssi e São Sebastião se convencionou então no dia 20 de janeiro que é a data para o santo católico faz também festividades para esse orixá e hoje cedo eu faço uma live toda manhã né? Eu já comentei isso eu fiz em explicações sobre o orixá Oxóssi e falei isso falei olha em função do sincretismo mas não é o termo mais adequado e começou a chover questionando mas por que não é adequado é ou não é sincretizado né? e eu falei olha eu conversei estou aprendendo com o professor Wagner que não é bem assim que a gente tem que rever essa essa terminologia usada nessa condição né? Eu queria que o senhor então com o seu brilhantismo pudesse dizer aqui para nós todos por que que falar de sincretismo dizer que há um sincretismo é um equívoco né? olha a gente todos nós estamos aprendendo né? com com os conceitos com as teorias com as possibilidades interpretativas né? eu abandonei a ideia de sincretismo nos meus eu acho que até devo ter usado no início daquilo que eu escrevia né? mas eu abandonei com o tempo porque se você for observar todas as religiões são sincréticas né? Elas todas derivam de um conjunto de influências né? e se constituem como tal né? Agora o que é curioso é que quando essas religiões são encampadas pelo Estado né? ou pelas elites né? elas passam a ideia de uma de uma pureza né? então por exemplo a gente olha para o catolicismo né? o catolicismo ele é todo embrenhado de percepções né? de cultos de ritos de liturgias da população que era chamada de pagã né? pela igreja né? ou seja a gente tem a ideia do coração fumegante né? que vem das teorias orientais né? a gente tem a mitra papal que vem do culto de Zoroastro então a gente tem uma série de elementos né? que foram absorvidos como por exemplo os cultos pagãos dos equinócios né? o equinócio de inverno o equinócio de verão então o catolicismo absorve isso quando a gente olha para as religiões afro-brasileiras a gente vê que o conceito de sincretismo ele normalmente está associado a uma ideia de confusão né? ou seja as pessoas até de uma outra teoria né? que é a teoria do disfarce né? então por exemplo dizia ah hoje dia de São Sebastião então geralmente os dias santos eles eram dias sem trabalho né? assim como domingo né? isso relativamente falando na época da escravidão né? e então havia a possibilidade muitas vezes das comunidades africanas de fazer algum culto né? então na teoria do disfarce que é muito próxima da teoria do sincretismo se dizia assim ah estava se cultuando Oxóssi por exemplo mas se dizia que era São Sebastião né? eu acho que se fosse assim apenas assim né? a gente a gente já teria se desizado há muito tempo tempo né? o fato é que as religiões elas se aproximam mas não se confundem né? eu nunca vi longo das décadas que eu tenho de experiência em terreiro alguém se iniciar para por exemplo São Sebastião né? eu já vi pessoas se iniciadas para Oxóssi ah mas então não tem lá uma imagem de São Sebastião? sim mas o o foco do culto não está em São Sebastião está em Oxóssi então a ideia é que São Sebastião é uma forma didática que muitas vezes os africanos encontraram de dizer para o outro o que que mais ou menos era aquele conteúdo dentro da sua relação né? ou seja aquela ideia de que uma coisa está para outra assim como outra está para uma terça uma quarta uma então vamos dizer assim você está dizendo Oxóssi é São Sebastião mas se eu vou na Bahia Oxóssi pode ser São Jorge então se o sincretismo é uma lógica que prende ele não deveria ter essa variação então a gente tem que entender a variação por que que na Bahia São Jorge é Oxóssi porque a ideia que São Jorge caça o desculpa por que que na Bahia é isso isso mesmo Oxóssi é São Jorge porque São Jorge caça o dragão né? ou seja se você imagina que Oxóssi a gente tem São Jorge e São Sebastião né? se você imagina que São Jorge caça o dragão ele pode ser Oxóssi mas se você imagina que São Jorge guerreia contra o dragão ele pode ser Ogum se você vai em Cuba Xangô está associado com Santa Bárbara por que? porque Santa Bárbara é raio e Xangô é raio veja aí até mudou o gênero de Xangô né? exatamente por que? porque não se trata de uma correlação entre dois conteúdos mas se trata de escolher um elemento dessa correlação para estabelecer o vínculo né? como Exu Exu foi associado na África e no Brasil muitas vezes ao demônio você vai em Cuba Exu está associado ao ao menino Jesus por que? porque Jesus é o mensageiro entre os homens e Deus né? como ele próprio se proclamou ninguém chega ao pai senão por mim então lá Exu encontrou um elemento um traço cultural para ser aproximado mas não ser confundido né? então é por isso que eu acho que o sincretismo entendendo o sincretismo como confusão como mistura ele ele acaba sendo um conceito que visou uma certa visão pejorativa do sistema né? então por isso que eu evito esse conceito de sincretismo né? eu acho que existe uma associação produtiva né? porque como eu falei né? o terreiro ele é ele é agregador né? ele tem uma ideia de juntar então ele vai buscando sobrepor esses significados mas não confundir esses significados né? uma coisa é você iniciar fazer um assentamento para o xosse e outra coisa é você ter lá no altar uma imagem de São Sebastião né? essa isso mostra também a sagacidade dos antepassados aqui né? africanos que entenderam rapidamente essa possibilidade de correlação né? e a ideia de sincretismo talvez essa fusão é mais na cultura posterior né? de um pouco senso crítico a respeito do que estava acontecendo que foi se estabelecendo do que propriamente de fato a intenção né? então o que a gente percebe é muito isso os africanos não tiveram a intenção de cultuar os santos católicos como está como está o orixá mas era uma forma só de de fazer uma equivalência assim como acontece em África ou aqui nós estudando as culturas religiosas africanas quando vão falar dos deuses Yorubás Angola e e e os Jeje por exemplo não são as mesmas coisas né professor? são equivalentes a gente pode fazer com muito cuidado uma comparação mas não não dá pra dizer que seja o mesmo né? faz sentido isso? como muitas vezes algumas tabelinhas no Google vai ter na África Ocidental essa aproximação ela ocorreu de uma forma mais intensa porque houve um processo político histórico de aproximação dos reinos né? através de dominação ataque enfim né? então houve dominação porém esse aspecto também a gente tem que lembrar que não há uma exclusão da divindade do vencido há uma incorporação no seu próprio sistema por isso que a gente fala de um sistema de Eginago né? a mesma coisa acontece na África Central né? na África Central os povos oriundos da África Central quando eles chegam no Brasil eles vão começar também a fazer essa inclusão de divindades inclusive divindades dos povos originários né? então você vai ter por exemplo a figura do caboclo sendo dedicada né? por quê? faz parte de uma ideia de uma religião inclusiva né? por isso que eu digo quando a gente fala da associação entre santo e orixá ou inquício ou vodum a forma como essa associação está sendo feita é no sentido de pensar que aquele ser que está sendo chamado de santo por exemplo Santo Antônio São Jorge São Sebastião ele poderia ser um filho daquele orixá ou seja São Sebastião poderia ser um filho de Oxóssi né? e por aí vai São Jorge à medida que ele guerreia com uma lança ele pode ser um filho de Ogum né? então a ideia que você está incluindo divindades né? e de uma certa maneira e aí que eu acho que tem uma potencialidade das filosofias africanas né? que elas não são nesse sentido autoritárias elas não são exclusivas né? elas são inclusivas né? um exemplo histórico muito conhecido é quando os portugueses chegam na região da África Central né? e chegam atequizando né? as comunidades né? muitas dessas comunidades se tornam católicas um exemplo é a Rainha Zinga né? ela se torna católica agora é preciso entender qual é o significado desse catolicismo né? não é um catolicismo da mesma lógica do colonizador né? assim como o catolicismo brasileiro negro brasileiro então você vai na Irmandade da Boa Morte por exemplo né? na região do Recôncavo né? aquelas senhoras são mulheres mulheres de terreiro que estão fazendo ali um culto católico a princípio né? mas que tem uma profunda relação com por exemplo a liturgia de terreiro né? uma espécie de uma associação né? e aí eu acho que chega num ponto importante né? que é restituir de forma interpretativa né? a agência que os africanos tiveram sobre a sua própria história ou seja em geral os estudos que privilegiam o processo da escravidão né? coloca essa agência africana como sempre uma passividade né? ou seja ele foi catequizado e mal catequizado né? como há muitos estudos que falam falavam sobre isso no século XIX né? e não compreende como que eles estão vendo o mundo a partir de sua lógica né? por exemplo a cruz o significado da cruz para os povos banto ela representa o encontro dos mundos né? o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais né? que está abaixo da calunga né? então os quatro momentos do sol por exemplo né? eles formam uma cruz né? então quando o colonizador português chega levando a cruz como um símbolo do poder do sagrado esses bantos já sabiam que as os pontos em cruz né? por exemplo os pombo em gilas né? eles eram profundamente importantes porque eles nos levavam aos antepassados né? então era muito comum inclusive que os xinguilas os 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 ingangas né? juravam sobre uma cruz feita com pemba né? que é o que é o pó branco né? pra chegar ao mundo dos seus ancestrais então nada mais familiar ao povo banto do que eles jurarem pela cruz né? então quando o colonizador chega lá e fala jure pela cruz ele tá jurando agora o problema é saber qual é a cruz que ele tá jurando né? assim como hoje né? bom quero te agradecer imensamente a oportunidade né? sexta-feira tão especial e ter você aqui com a sua obra Exu o Deus Afroatlântico pra quem quer adquirir esse livro quer ter esse extraordinário livro que precisa ter porque há alguns grandes livros produzidos no Brasil sobre Exu no sentido acadêmico de pesquisa e esse agora é um que veio preocupar um espaço assim de altíssima importância e quem quer entender desse universo de Exu precisa ter ele na sua biblioteca pessoal e aí você encontra ele na Amazon né? a editora Edus e Exu o Deus Afroatlântico de Wagner Gonçalves você vai encontrar lá facinho e chega facinho na sua casa porque a Amazon faz um trabalho extraordinário né? a Amazon facilitou a vida de autores né? pra livro é algo extraordinário e professor a gente está encerrando aqui esse nosso papo e você é um dos convidados a trazer conteúdos importantes na nossa pós-graduação a primeira pós-graduação em teologia cosmologia e cultura afro-brasileira como que é pro senhor depois de tantas décadas de academia ali dentro da USP dentro da antropologia das ciências das religiões e ver nesse momento surgir uma primeira vez uma pós com essa ênfase como que você desse lugar entende o que está acontecendo o que você tem a dizer pra nós eu acho muito importante a sua opinião professor em primeiro lugar eu acho importantíssimo que a gente tenha esse tipo de abordagem por exemplo teologia das religiões afro-brasileiras que normalmente quando a gente fala em teologia a gente pensa que é uma ciência ocidental apenas né e a gente não percebe que os vários povos criam teologias ainda que o termo teologia não seja muitas vezes aplicável a todos né porque muitas vezes a ideia de teus né nem sempre é compartilhada porém essa ideia eu acho que é fundamental né a gente não tem no plano da academia coisas que por exemplo a gente encontra em outros países né dificilmente a gente vai encontrar na academia brasileira departamentos de estudos africanos e afro-brasileiros né isso a gente encontra em universidades nos Estados Unidos né a gente tem uma dificuldade de alçar esse conhecimento a uma categoria de produtor de conhecimento de epistemologias de enfim filosofias né então eu só posso saudar essa essa empreitada né que eu acho que é importantíssima né a gente precisa ter cada vez mais informação sobre como que esses universos se organizam né inclusive importante até para combater preconceito né combater intolerância combater uma visão equivocada que são religiões que mexem com maligno com a ideia do errado enfim né eu acho que tudo isso os cursos né como esse teologia ele pode estar ajudando esse processo né então eu saúdo e parabenizo vocês por essa proposta muito obrigado professor e você que está nos acompanhando que quer ter mais informações o link para você ir para o site dessa pós você encontra aqui fixado nos nossos comentários vários na descrição do vídeo do podcast e também no chat está aí e você lá já tem bastante informação na próxima semana vai ter novidades também então eu recomendo que você entre ali no link de lista de interesse para poder ser o primeiro a saber da abertura de matrículas e outras informações internas sobre esse conteúdo que está chegando fresquinho para você professor muito grato eu sei que agora agora acho que agora começam as férias obrigado por estar aqui mais esse fim de semana aqui com a gente essa sexta-feira muito axé Exu esteja junto de você brilhando no seu ori trazendo muita abertura de caminho e abundância que a gente possa nos atravessar e nos encontrar muitas outras vezes por aqui também Obrigadão professor Eu que agradeço Rodrigo agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam e queria também agradecer a todas as pessoas que contribuíram na elaboração desse livro Embora eu seja a pessoa que assina o livro ele é fruto de um processo coletivo de produção de conhecimento e eu faço muita questão de dizer isso ele é fruto de um conjunto de pessoas que compartilharam conhecimento que essa é a ideia eu acho que o terreiro é um dos poucos lugares que a gente vê essa possibilidade desse compartilhamento de ensinamentos então por isso que eu agradeço a todos que contribuíram na elaboração desse projeto Obrigado professor Axé Saravá e até nosso próximo episódio nossa próxima edição aqui do nosso podcast podcast